Francisco Branco atua assunto ne relaciona a declaração ex-presidente da República, José Ramos Orta, nebea-teten, impasse político nebea-feita para o crescimento da economia e a reilara ne, nea-run, mas o ex-presidente da República, nebea-la-dau-fopose para o candidato ao membro do oitavo governo em Sianê. Ter deputado oposição ne impasse político, ne se continua existe, tem uma arrogância política entre líderes do partido político, Sira, lá osculpa e Maída Nian Deit. Tem uma arrogância política, ego político, então as lhe falam interesse do Estado União, interesse do povo União, interesse do desenvolvimento nacional. Nebea-la-dau-fopose, não é contrário, ela não concorda, ela não concorda, o presidente da República Nian Deit. E talvez, quando ele é presidente, ele é presidente, ele é presidente, o voto expiatório e a situação ainda não é. Outro é uma que tem que responsabilizar, tem que a agenda é dar, o presidente, interesse, o diálogo entre líderes, Sira, o líder, Sira, agenda clara, política nacional, Sira, para Turamotuk. Agenda, para Turamotuk, Dita, Coakmalu, ne, la resolve, ne? Agenda tem que ir clara, política nacional, política estaduniana, onde resolve, e tenha impasse, não é? Ou resolve, povo nem moros, estado nem moros, também povo, o estado da velha, saiba-lhe refém. E a sorensela, o que já me entenda, confirma, chefe bancada, senhora TNB parte, ou se governação da UAL União, mas bem chefe bancada, nela coifa, o comentário Barak, também concederá, assunto refere a competência líder nacional sira-nian. Antes, no ex-presidente da República, José Ramos Horta, lhe o programa Grande Entrevista e estúdio de Amém, Bebora Dili Hateten, impasse político, o nebedura to agora, onde foi impacto da estabilidade da economia, reilaram, nhe arruinolos, mas o palácio presidencial está reclamando, tamo a posição de chefe do estado, na qual foi o possível candidato ao membro-governo pendente, Sira. Entretanto, o candidato ao membro-governo da UAL União deve ser pendente em Macanesan, Hélder Lopes, Sérgio Lobo, Amanda Benvides, Virgílio Smed, Tomás Cabral, Jacinto Rigoberto, José Turquel, inclui António Verdial, o Francisco Calbo Adelay, nebemacresigna a nona, o silista candidatura. Além de Nelfredo Pires, o caralho senana Guzmão Rácez, que se aproxima o posse, tamo a for solidariedade, e banhe a malu-xira, nebem chefe estar o decidir, se dá o que for posse. Fátima Pereira, e Lugayo, de Amém. Fátima Pereira, Fátima Pereira,